Era por volta das 13 horas quando um grupo fortemente armado abordou uma van com destino a São Luís. Os passageiros passaram por momentos de pânico na estrada da Estiva, quando foi anunciado um assalto. De acordo com as informações, dois dos sete assaltantes pegaram a van em Rosário e os demais aguardavam a Estiva. A van estava praticamente lotada. A maioria dos passageiros aproveitou o feriado para viajar para a capital maranhense, o que possibilitou a ação criminosa. Assim que o grupo criminoso anunciou o assalto, um deles deu um disparo para o alto para amedrontar os passageiros e pediram para que o motorista conduzisse a van até a Vila Samara. Foi então que começou toda a ação criminosa, roubando os pertences dos passageiros. Ainda de acordo com as informações, os indivíduos mandaram todos ficarem quietos, que só queriam os materiais que portavam, como celulares, bolsas, carteiras, dinheiro, cordões e dentre outros materiais. Apesar do susto e toda a situação, não houve feridos. Até o momento, os suspeitos não foram localizados.